. Nossa, que momento lindo, essa cor de sol. . Olha que legal, olha que legal meu pé. Agora nós vamos entrar no trenzinho, o velho. Ah, o trenzinho. . Eu também fui sozinho. Eu também fui sozinho. Olha que desgraçado. Já tem a indicação dos Avengers ali. Olha lá o Hulk. Ninguém senta do lado dele. Vai, Saddam Hussein. Estranhão do caralho. Senta sozinho aí, ó. Que bagulho bonito da porra. Muitas emoções aqui. Olha só que legal um D de dinossauro islâmico. Júlio, aqui é tudo mágico. Olha. Agora a gente vai fazer um mergulhão. Vamos lá, todos a bordo do barco do Sr. Richard. A vista aqui é feia, viu? Não tem um castelo ali, não. Olha o bichão como vai dando um rasante. Caralho, muito foda, mano. Se o bicho fica escuro um pouquinho, morre afogado ali. Ai, meu Deus do céu. Igual o GTA. Puta, não para de falar que as coisas é igual o GTA. Mas é porque é igual o GTA. Porque o GTA saiu daqui. Porque aqui é os Estados Unidos. O GTA passa nos Estados Unidos. Ae, porra. Tamo chegando. Vamos pousar. Quer dizer, vamos voar. Olha esse céu, mano. Vai tomar no cu. Puta que pariu. Deus é topo. Vou pôr o dedo aqui. O Mickey vai ficar verde, ó. Vai ficar verde, ó. Iiiiiiii. Opa, quem é viado levanta a mão. Iiiiiiii. Caralho, pessoal. Nós estamos na Disney. Eu estou muito feliz. É Natal. É Natal. Eu estou feliz. É Natal. É Natal. É Natal. Que legal. Olha as casas. É tudo legal. É tudo bonito. Que legal. Olha o castelo lá no fundo. Olha o castelo. E olha. Oi, 여� matter eitudo. Carimoro. 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 Carimoro! Carimoro, carimoro! Carimoro! Eee! É! Caralho, patentes isso, eu sabia, a puta que pariu Puta que pariu, olha lá, olha lá o que ela fez, eu tô impressionado Não, 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 não Caramba! Vai tomar no cu! Vai me tomar no cu, porra! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Olha os caras aí, olha! Ela morre! Mas depois ela vive de novo! Ih, olha lá! A casa mó assombrada! Olha o outro lá tentando sair do caixão! Puta que pariu! É foda! Ih, meu Deus! É agora! É agora! É o grande momento! É o grande momento! É agora! Ai, meu Deus! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Meu Deus! É agora! Cê é louco! Arrepiou! Foi tudo! Foda, hein, Muka! Legal! Impressionante mesmo! Os caras são muito profissionais! Agora é hora da gente fazer umas comprinhas aqui, né? Levar umas frutas, né? Claro! Fazer um coquetel! Molotov! Tomou cá! Senhor! Olha o meu Snickers! Que você fica insuportável quando você tá com fome! Ai, ai! Quanta coisa do Mickey e da Minnie! Meu Deus do céu! Eu não aguento mais ver Mickey e Minnie! Essa é a história de Lucas! Um menino que só queria dirigir o seu carrinho! E aparentemente eu não tenho mais nada pra falar! Parece que sim! Eu te falei, eu sim! Ah não! Quem inventou de comprar essa merda? É, mano! É um bostol do caralho! Pode ir ao fim de Nadal! Não, aí quebra tudo! Não, aí quebra tudo! Pra fazer piada, cê quebra o bagulho! Pra ficar legal no vídeo, seu babaca do caralho, vai queimar o seu carro! A polícia ajudou ele a achar o peito. Papai, os presentes já chegaram. Os caras ficam aí gastando dinheiro com tatuagem de rena. Aqui eu gasto dinheiro com toca de rena, porque é muito mais legal. Olha a minha rena, que legal. Olha a minha toquinha de rena, que show. Olha a minha toquinha de rena, mas ela vai afundar mais. Não, é uma rena não, eu te enganaram, é um urso, caralho. O que? Espera aí, é urso. O que? Tem orelha, não tem... Não é a música de tristeza na edição? Não, não pode. Não pode ser um urso, é uma rena. É um loser, perdedor. É uma rena, perdedor, liço. Eu tenho certeza, quem não compra um bagulho de urso no Natal, seu vidículo? É uma rena. É uma vergonha. Isso daí, os caras te empurraram pra você comprar fora de temporal. É uma vergonha para nós, que é pão do Natal. Mete o louco, hein? É uma rena. Olha os chifres aqui, seu bostão. Você é outro também. Não escapa, não. Eu nem falei nada. Você também. Eu falei que era uma rena. Te dá um pau. Vamos dormir, né, rapaziada? Dormir que amanhã tem mais. É isso aí, pessoal. Vamos ficando aqui com mais um episódio da nossa série Perdidos nos Estados Unidos. Mas a nossa aventura está apenas começando. Não perca o próximo episódio para ver coisas fantásticas como... Pessoal, muito obrigado aí. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço pra que você deixe o seu like, por favor. Achou o vídeo divertido? Compartilha aí com seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E fica ligado que muito em breve sai um novo episódio dessa série maravilhosa. Um beijo!